Se meu perfil for péssimo para aprovação, porém uma pessoa com um ótimo perfil e muito dinheiro for bancar a minha viagem e assinar como minha responsável, isso ajuda? Em alguns casos sim, em outros não. Porque é o seguinte, o grande problema não é quem está pagando a sua viagem, o grande problema é a sua intenção de permanecer nos Estados Unidos ou retornar para o seu país. Se o seu perfil for péssimo, você não tiver nenhum vínculo e essa pessoa estiver pagando a sua viagem, se você chegar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e decidir ficar definitivamente, essa pessoa vai parar de pagar, em algum momento ela vai parar de pagar. A menos que seja seu pai, sua mãe, mesmo assim ele pode deixar de pagar. Então ali, a partir daquele momento, você quebrou aquela promessa que fez na hora de pedir o seu visto. Então o agente, com certeza, ele vai olhar não só a questão financeira, mas também a sua intenção e a sua capacidade de retornar para o seu país. Esse vai ser um ponto chave na hora de decidir a aprovação ou negativa de um visto.